Oi câmera merda, dupla. Bom, fala. Fala. Fala Fiote, tudo bem? Fala Fiote, 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 fala Fiote. Um fala Fiote pra você, tá bom? Juju, você é tão linda, muito maravilhosa. Por quê? Porque você é o meu apontador. Meu amor pirou em você. A sua felicidade me encantou. O seu ato de ser muito bom. Na minha opinião, você é melhor. Poema bom. Poema bom. Mas ninguém merece mais. Com a ajuda de você, hein? Cuidado do planeta. Nosso planeta também. Não. No mar. E ninguém merece. Tá bom.